Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar um pouco de como organizar o seu geladinho gourmet para vender na rua. Como que você pode fazer com que ele dure mais tempo congelado, para que ele não descongele, não vire aí uma vitamina, né? Quantos geladinhos eu comprei na rua que era vitamina batida? Então se for para fazer uma vitamina a gente faz em casa, não é mesmo? Então a gente quer um geladinho gelado, é óbvio, né? O nome já diz. Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, vai ser um vídeo bem rápido, tá? Mas muito prático, de como você pode fazer para armazenar o seu geladinho e levar para vender na rua. Então já vai deixando o seu joinha, curte esse vídeo, compartilha para mais pessoas que precisam desse conteúdo e se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma dica sobre como vender na rua. No vídeo anterior, eu ensinei a encapar o seu isopor para vender o seu geladinho. Eu fiz esse isopor aqui, esse aqui é de 10 litros. Ó, encapei também por dentro. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição você pode acessar, tá? Então você vai encapar, deixar ele bem bonitinho, que também serve como a sua identidade visual. As pessoas vão reconhecer você pelo papel que você for encapar o seu isopor, tá? Então, como que eu faço para armazenar o meu geladinho e deixar ele congelado por mais tempo? Esse método que eu vou te passar, eu usava para vender geladinho na Paulista. Ele durava, eu costumava ficar na Paulista, de 3 a 4 horas. Então ele durava esse tempo de boa, sem descongelar. Ficava de 3 a 4 horas, aguenta até mais, tá gente? Mas como eu vendia rápido e não precisava me prolongar muito, ele aguentava de 3 a 4 horas. Eu vou ensinar vocês com esse isopor de 10 litros, porque é o que eu estou utilizando hoje. Porque para quem não me conhece e ainda não viu eu falando no canal, eu tenho uma barraca de batata frita. O meu foco não é mais geladinho somente, né? Antes eu vendia só geladinho, mas hoje em dia, como eu tenho barraca de batata frita, o geladinho é só um agregado na minha barraca, é só como uma sobremesa. Então eu uso esse isopor pequeno, mas quando eu vendia só geladinho, eu usava o isopor de 40 litros e às vezes levava até 2 isopores de 40 litros para vender geladinho. É bastante geladinho, gente. Então precisa ter um armazenamento perfeito para que o seu geladinho não descongele. Você pode utilizar o mesmo método em qualquer tamanho de isopor. Eu havia dito no vídeo passado, quando eu fiz o vídeo encapando o isopor, para geladinho o melhor é isopor mesmo, tá? É caixa de isopor. Você pode utilizar um cooler, uma caixa térmica? Até pode. Mas com certeza o isopor vai aguentar mais tempo. Ele vai durar mais, ter mais durabilidade aí o seu geladinho congelado, tá? Porque eu não sei, gente, mas eu fiz o teste e das vezes que eu coloquei em uma caixa térmica, descongelava muito mais rápido. Dava 2, 3 horas e já estava descongelando o geladinho. Esse daqui não, ele aguenta firme e forte, tá? Se você fizer, é claro, todo esse método que eu vou te falar para conservar ele congelado. Então, eu vou mostrar para vocês o método que eu faço e os materiais que eu utilizo para poder manter. Para quem não conhece, essas placas são chamadas placas eutéticas. Eu já tinha elas aqui na minha casa, então, nossa, foi uma mão na roda para mim e me ajudou muito. E eu tenho várias dessas, eu tenho mais de seis, eu tenho acho que umas dez dessa daqui. Tem essa que é a mais compridinha, essa daqui eu achei na Daiso, mas, ó, pode ver que ela é até de uma marca chinesa, né? Eu achei na Daiso, mas eu não sei se tem ainda na Daiso, tá? Essas daqui eu comprei, a gente comprou também pela internet, você acha facilmente pela internet. Para você investir com isso, fica um pouco caro, porque elas não são placas tão baratas. Porém, se você já tem na sua casa, utiliza as que você já tem. E se você puder ir comprando aos poucos, falar para você que é um investimento que vale muito a pena, tá? E essas placas aqui, elas ajudam muito a formar um muro, né? Uma parede bem gelada para conservar o seu geladinho. Agora eu vou mostrar um método mais viável. É esses geloquezinhos aqui que a gente faz. Aqui dentro a gente coloca álcool em gel e água da torneira normal. Esse geladinho com álcool em gel, ele vai ter muito mais durabilidade, ele vai demorar muito para descongelar se você colocar o álcool. Então, é o que eu uso também para poder manter. Você pode fazer só o geloque? Se você não tiver as placas? Pode, só que você vai ter que fazer bastante. Você vai pegar um saquinho geladinho, normal. Você até pode comprar o mais grosso só para fazer isso. Mas serve do fininho também, gente, não tem problema. Então, você vai colocar aqui o álcool em gel. Não serve álcool líquido, tem que ser álcool em gel, tá? Você põe um pouco. Gente, é muito pouco. Ó, é um gole, tá vendo? Você espalha ele no saquinho. E coloca água, não tem muito segredo, tá? Amarra e coloca para congelar. Só não esqueçam que esse geladinho é de água e álcool que não oferece para o seu cliente. Se você quiser colocar até alguma coisa escrita para você não confundir. Mas acredito que ninguém vai confundir, né? Então, aqui tá, ó. É só colocar para congelar e já está pronto. Faça vários desses e vá intercalando nos seus geladinhos. Vou mostrar para vocês como é que eu organizo dentro do isopor. Eu guardo os meus geladinhos nesse saquinho. Gente, esse saquinho é caro, sim, mas eu tenho acesso a ele aqui em casa, né? Então, para você comprar, fica um pouco caro. Então, o que você pode fazer? Colocar nesses saquinhos normais de feira transparente, tá? Não tem problema nenhum. É que eu deixo nesse porque eu já tenho aqui em casa de sobra, então eu utilizo eles. Então, aqui, o que eu faço? Aqui é os geladinhos, certo? Aqui eu já tenho alguns prontos, ó. E eu coloco junto dentro desse saquinho. Costumo colocar dois, um na ponta e outro na outra. Aqui, ó. Vendo, ó. Aí ele fica assim, ó. Com o gelo dentro do saquinho do geladinho. E aí eu fecho e guardo. Ajuda bastante, tá? Mas não basta só você colocar aqui dentro. Você tem que fazer vários porque aí você vai colocar por fora também. Então, aqui é o meu isopor já encapado para não sujar. Como que eu faço? Eu costumo fazer paredões, assim. Esse daqui, ele ocupa bastante espaço, tá? Então, se você for vender em quantidade grande, você tem que colocar no isopor maior. Então, mais ou menos assim, gente, ó. Um paredão. Embaixo também. E aí eu venho armazenando os geladinhos. Os meus sabores. E vou colocando. E os geloques, né? Dentro do saco congeladinho. Se você tiver só esse geloque aqui, você vai fazer a mesma coisa. Você vai formar esse paredão com o geloque, tá? Então, você vai intercalando, vai colocando. E aí você coloca outros sabores em cima. Que aqui eu não tenho mais sabores. Mas você vai colocando assim. Gente, isso vai manter por três, quatro horas. De verdade, essas placas são muito boas. Eu também utilizo elas pra vender refrigerante, gelado. Conserva muito bem. É algo assim surreal. Então, dá muito certo, tá? Dá muito certo isso daqui. Você pode ir comprando aos poucos essa placa. Se você tiver uma, duas, já vai colocando as que você tem. E depois você vai comprando mais e vai juntando. Então, você tem aí essas duas formas. Uma forma um pouco mais cara, né? No caso que você vai investir um pouco mais. E uma forma mais simples, que você não vai gastar quase nada. As duas formas dão certo. Só que se você juntar esse com esse, o resultado vai ser muito melhor. Por quê? Porque ele vai aguentar um evento, por exemplo. Eu vendia muito na Paulista, né? De domingo. Por exemplo, se você for vender em algum evento, alguma feira. Alguma coisa assim, ele vai aguentar muito mais. Você não vai correr o risco de ter um geladinho esmilinguido, né? Vitamina. Agora, esse daqui não tem igual. Se você puder ir juntando dinheiro e ir comprando aos poucos. Essas plaquinhas vão te ajudar bastante. Então, façam isso. Deem pro seu cliente o melhor de você. Muitos lugares eu fui comprar geladinho, assim, na rua. E já estavam moles. Gente, ninguém gosta de geladinho mole. Se tá calor e você vai comprar um geladinho, você quer o geladinho no mínimo congelado. Óbvio. Então, assim, não façam isso. Porque tem pessoas que não têm coragem de falar. Ai, não vou comprar porque tá descongelado. E levam assim mesmo. Mas aquele freguês você já perdeu, né? Todo o trabalho que você teve ali de fazer a sua freguesia, você já perdeu. E você está oferecendo um geladinho simplesmente descongelado. Isso não existe. Então, assim, foque nisso e invista que vai valer muito a pena. Então, hoje, eu uso esse de 10 litros porque é o que me atende bem. Eu vendo pra clientes específicos, né? Eu já tenho os meus clientes do geladinho que vão lá só pra pegar o geladinho. Então, eu invisto nesse de 10 litros. Mas pra você que está começando, compre os de 40 litros ou até maior. Tem uns que tem o visor aqui transparente pra pessoa poder ver os sabores dentro da caixa. Veja, use sua imaginação e faça algo de bom gosto, de bom grado pro seu cliente. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o seu like pra ajudar. Eu preciso muito chegar nos meus mil inscritos. Eu estou quase lá. Então, eu preciso da sua força, da sua ajuda pra me colocar aí nos mil inscritos, tá? Então, se você puder ajudar colocando o seu dedo aí no like. Se inscrevendo no canal que você vai ter muita dica legal de como vender na rua. Nesse canal eu ensino não somente como vender geladinho, batata frita. Mas eu ensino como você pode começar a abrir o seu negócio na rua. Que é uma forma mais simples. É uma forma que você vai investir menos pra você poder aí alcançar o seu objetivo. Que é abrir o seu negócio. Então, eu vou voltar pra rua com a minha foodbike. Pra quem não viu, aqui está o vídeo nos cards e também vou deixar na descrição. E vou filmar tudo pra vocês. Vou mostrar na prática como que tá sendo as minhas vendas da batata frita na minha foodbike. Vocês vão ter muitas novidades aí no canal, tá bom? Então, não deixe de nos seguir. Não deixe de se inscrever no canal. E muito obrigada pelo apoio até aqui. Se não fosse por vocês, eu não estaria chegando tão longe no meu canal. Muito obrigada, um forte abraço. Até o próximo vídeo.